A pele humana é um milagre. Uma barreira entre nossos órgãos e o mundo. Mas há milhares de anos, o ser humano rompe essa barreira para marcar a pele para sempre. E atualmente, mais do que nunca. Aos milhões. Pronto? Com a nova tecnologia, também apagamos tatuagens em número recorde. Minha nossa! De qualquer modo, tatuagem é a história contada na pele. Não tente nada disso em casa. Mesmo que seja sensível, relaxe. Porque vou fazer de você um gênio das tatuagens. Olá, sou Daniel Wilson e quero saber tudo. Tenho PHD em robótica e como tenho a tendência de ver o mundo de modo diferente, vou a toda parte para encontrar o lado oculto das coisas do dia a dia e revelá-lo em... Como funciona. O que essas pessoas têm em comum? Todas têm tatuagens. A mais antiga evidência de uma tatuagem tem 5 mil anos. Vem de um homem da idade da pedra encontrado numa geleira. Ele tinha 57 tatuagens. É quase impossível caminhar pelas ruas de uma cidade, no centro ou até mesmo no subúrbio, e não passar por alguém que tenha algum tipo de tatuagem. Atualmente, 45 milhões de americanos têm tatuagens. São 14% dos adultos. Em 1936, eram apenas 6%. Uma grande diferença. De punks a mães. De avós a universitários bêbados. Todo tipo de gente tem tatuagens pelos mais diversos motivos. Mesmo que você não tenha, nem queira ter uma, ficará surpreso ao descobrir como elas são importantes para conhecer a história e a biologia humana. Mas será mesmo que eu vou ter coragem de fazer uma tatuagem? Nos Estados Unidos, existem mais de 30 mil estúdios de tatuagem. E cada dia, mais um é aberto. Olha, até agora já está doendo bastante. A maioria dos homens tatuou os braços e ombros. Tá legal? É hora da festa. Consulta feita. Extêncil aplicado. Ferramentas prontas e esterilizadas. Ao longo da vida, o ser humano perde em média 18 quilos de pele. Mas isso não vai apagar a tatuagem. É isso aí, pessoal. Chegou a hora. Máquinas como esta comportam até 45 agulhas de cada vez. Que tal? Isso dói bastante, mas tudo bem. Porque eu sou muito macho. Espera aí. Eu sei que tatuagens são legais. Mas o que é a tatuagem? A tatuagem é uma figura ou marca permanente fixada no corpo pela inserção de pigmento sob a pele ou pela criação de cicatrizes. Ou seja, meus amigos, ela é permanente. Antes de me comprometer, preciso saber como isso funciona. A tatuagem fica na pele, o maior órgão do corpo, responsável por 15% da nossa massa. Todos sabemos que ela é a primeira linha de defesa feita para curar ferimentos e repelir substâncias estranhas. Então, como é que a armadura do nosso corpo, a pele, permite que a tinta penetre e fique presa lá pelo resto da vida? Para entender a arte da tatuagem, precisamos antes examinar a ciência da pele. A pele é composta de três camadas. A epiderme, a derme e a hipoderme. A camada externa, a epiderme, nos protege dos elementos. Sua espessura varia de 0,3 milímetros nas pálpebras a 1,5 milímetro nos pés. A derme é composta de tecido conectivo, capilares e receptores sensoriais. A hipoderme prende a pele ao corpo e contém as glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos, raízes dos folículos pilosos e células adiposas. A tatuagem é considerada uma ameaça pelo sistema imune e tem que se esconder do corpo. O truque é colocar a tinta numa camada específica da pele. Se a tinta for muito fundo até o tecido subcutâneo, o corpo a levará embora. Se ficar muito superficial na epiderme, a pele se regenera e em quatro semanas a tatuagem desaparece. A tatuagem tem que ficar na derme. Então, essa é a ciência. Agora, a arte. Os primeiros pigmentos eram feitos de carvão, frutas, nozes e conchas. A tinta é composta de duas partes, o pigmento e a carga. O pigmento é a cor. Pode ser feita de uma dúzia de compostos químicos diferentes. Ferrugem para o vermelho, cobre para o azul e traços de fuligem para o preto. E, na verdade, a função da carga é não deixar a tinta empelotar e também matar os agentes patogênicos. Atualmente, existem 50 pigmentos. Nenhum deles é regulado pelo governo federal. E ninguém se preocupa com isso. A não ser eu. Pessoas de todas as civilizações, desde o surgimento da humanidade, fazem tatuagens. O curioso é que ninguém sabe exatamente o porquê. Acredita-se que as primeiras tatuagens eram cortes na pele para formar cicatrizes. Algumas evidências indicam que nossos ancestrais usaram pigmentos no corpo 300 mil anos atrás. As primeiras evidências arqueológicas remontam a 40 mil anos, no período neolítico. Mas não sabemos como eram essas tatuagens, pois as peles em que foram feitas viraram pó há muito tempo. Em 1991, um casal que caminhava em uma geleira nos Alpes italianos encontrou um corpo congelado de 5 mil anos. A pele no corpo ainda estava intacta, juntamente com 57 tatuagens. Elas eram compostas de linhas e pontos provavelmente feitos perfurando-se a pele com uma vareta afiada. Em seguida, carvão era esfregado sobre os cortes para implantar o pigmento. Essas tatuagens ficavam cobertas pelas roupas e imagina-se que tinham natureza medicinal, pois são localizadas em pontos acupulturais. Cinco milênios depois, estou prestes a fazer minha primeira tatuagem. Bem-vindos a Hell City! O que motiva o desejo primordial de ser tatuado? Cara, você acabou de tatuar. É. Há 8 mil especialistas aqui para me explicar essas coisas. Para mim é meio assustador. Você criou o Hell City? Sou o louco por trás de Hell City. A evolução da tatuagem, você acompanhou isso nas duas últimas décadas? É. Como aconteceu? Bom, eu comecei a me tatuar há 18 anos, quando ainda era uma coisa muito estigmatizada. E a tatuagem só era usada por motoqueiros, presos, criminosos, sabe, esses tipos de pessoas. Até o fim dos anos 80, a pessoa tatuada carregava um estigma e era considerada no mínimo má profissional. Se você não tivesse um amigo, ia ser muito difícil conseguir um emprego com uma tatuagem visível. Sabe até que essa tatuagem facilita, ela ajuda a abrir umas portas. Hoje as portas estão abertas e profissionais de todas as áreas fazem tatuagens. Fiz o tubarão porque eu sou advogado. Tem gente que nos chama de tubarões. Dá para ouvir as agulhas por toda parte, parecem grilos. Quando o estigma associado às tatuagens diminuiu, a indústria cresceu exponencialmente e hoje arrecada mais de 2 bilhões e 300 milhões de dólares anuais. Com isso, surgiram inúmeros estilos de tatuagens. Alguns dos mais comuns são a americana, biomecânica, horror, fotorrealista, oriental e tribal. Além de muitos outros. Minha nossa! O surgimento de novos estilos foi possível graças às lendas como Lyle Turtle, que tatuou celebridades como Janis Joplin e Cher, levando arte ao grande público. Só prova que é onipresente. É. Existe desde tempos imemoriais. Ajudou o homem a se tornar gregário, nos ajudou a... a formarmos tribos. É, tem razão. A tatuagem é bem humana. É? E dá pra perceber isso porque ela é bem antiga. Os egípcios se tatuavam. Isso fica claro nos hieróglifos. Consideradas tabus em algumas culturas, as tatuagens eram tão importantes em outras que eram reservadas apenas para membros da realeza e altos sacerdotes. A múmia de 4 mil anos da sacerdotisa Amunete tem tatuagens de linhas e pontos semelhantes às do Homem do Gelo, feitas com agulhas de ouro ou espinhas de peixe. Jovens tatuadas eram sepultadas nas tumbas para fornecer diversão aos faraós no pós-vida. Isso que é sacrificar-se pela arte. Como funciona? No entanto, parte da mística está no fato de que em muitas épocas e lugares tatuagens eram consideradas tabus. No Império Romano, eram proibidas e usadas apenas para marcar escravos. Somente quando virou a valentia dos bretões tatuados, os romanos mudaram de ideia. Atualmente, as tatuagens são mal vistas em países como a Coreia do Sul e Vietnã. E totalmente legais no Kuwait, Bahrein, Irã e Arábia Saudita. A tatuagem foi trazida para o Ocidente por um explorador inglês do século XVIII. A palavra tatuagem vem do termo tailandês tatal, que significa marcar. Foi o velho capitão Kuki que descobriu os taitianos em 1769 e viu que eles se tatuavam com um conjunto de agulhas dispostos na forma de um ansinho. Quando batiam no instrumento com uma vara, o pigmento era inserido na pele. A partir dessa viagem, o Ocidente ficou marcado para sempre. Enquanto a realeza europeia adotava a tatuagem, a 13 mil quilômetros de distância, as tatuagens ganhavam uma péssima reputação. Cada estilo de tatuagem tem uma história própria. Demônio japonês. O estêncil é o que faz a tatuagem acontecer. E faz parte de uma tradição que remonta a 300 anos. Como funciona? No Japão, uma organização criminosa transformou a prática da tatuagem em arte. Imagens elaboradas representando sagas heróicas tornaram-se símbolos de status entre os membros da Yakuza. Mas como a organização e as próprias tatuagens eram ilegais, elas não eram colocadas em locais visíveis publicamente. Eram apenas uma forma de membros da Yakuza se identificarem. A tatuagem japonesa sempre teve uma relação frágil com o governo. Ela chegou a ser vista como uma rebelião social e foi totalmente proibida. Atualmente, os praticantes a consideram a representação viva da história. A atual tatuagem japonesa é um produto do período Edo, que foi de 1603 a 1868. E o bodysuit japonês surgiu no fim do século XVIII e início do XIX. Seguindo uma tradição que remonta a séculos, Takahiro Kitamura ganhou o direito de praticar a arte após 10 anos como aprendiz do grande mestre Hiroyoshi III. Usamos um método chamado Tebori. Tebori, literalmente, em japonês, significa tatuar a mão. No começo eu estava meio nervoso, porque eu não sabia a diferença desse método e da máquina. Mas eu estou gostando de fazer, porque me dá uma ideia de como era feito há muito tempo. De fato, essa tatuagem está sendo aplicada do modo que era feito 500 anos atrás. Muitos artistas japoneses acham que desenhando a máquina e sombreando a mão podem ter um equilíbrio, podem manter a tradição e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a arte. Embora o estilo japonês de tatuar pareça eterno, as tatuagens em si não duram para sempre. Uma das ironias da tatuagem é que as pessoas a consideram uma forma de arte permanente. A tatuagem só vai existir enquanto o cliente estiver vivo. Isso é verdade. Não se vê em muitos exemplos de tatuagens do século XVIII por aí. Nos Estados Unidos, as tatuagens foram consideradas ilegais durante grande parte do século XX. Nova York suspendeu a proibição somente em 1996. Meu estado natal, Oklahoma, foi o último a resistir. A tatuagem lá foi ilegal até 2006. Atualmente, a tatuagem é permitida em todos os 50 estados. Desde que a proibição foi revogada em Oklahoma, mais de 100 estúdios foram abertos. Vamos visitar um deles. Pode ser bem intimidante para quem não conhece. É como ir a um clube de strip pela primeira vez. Nós não sabemos o que esperar. Por isso, fiz uma pesquisa antes. Essa arte nas paredes se chama flash. São desenhos para tatuagens. Normalmente, são feitos em papel ou cartolina. O primeiro passo para uma tatuagem é a consulta. Você chega, olha as paredes, olha os desenhos e vê o flash. Eles estão prontos para ir da parede à sua pele em um instante. Claro que também dá para fazer uma tatuagem personalizada, e ela pode ser feita a mão livre. Mas no caso do flash, existe um estêncil que já está preparado. Escolhi um estêncil só para ver o tamanho. Paco, você pegou o estêncil que eu escolhi. É. Por enquanto, é uma tatuagem temporária, não é? É, mais ou menos. É um estêncil. Tá. E essa tatuagem vai sair se eu tomar banho? E essa aqui é a tatuagem que eu vou fazer. Eu estou aqui para fazer uma consulta com o Robert. O que acha disso? Dá para passar isso aqui, essa figura, da capa de um livro, aqui para o meu braço? Eu consigo trabalhar com essa imagem. Dá para ser aqui? Sim, no seu braço. Porque aqui você não vai ser surpreendido por nenhum músculo, nem nada. É, sim, é muito bom. Então, você vai ter uma tela em branco. E de que tamanho deve ser? Se pretende fazer no braço, precisa usar o formato natural do braço. E fazer de um tamanho que caiba perfeitamente. É tentador, mas ainda não estou pronto para me tatuar. E qual é a ciência por trás da tatuagem moderna? Qual é a mecânica, de onde vem a tinta, como entra na pele e por que é que não sai mais de lá? Vim a Filadélfia descobrir as respostas com uma lenda viva. Esse estúdio pertence a Crazy Edge, um mestre que estudou com o mais famoso de todos os tatuadores, Sailor Jerry. Jerry Collins, marinheiro americano, foi um dos principais responsáveis por trazer a tatuagem asiática ao ocidente. Ele reuniu as melhores técnicas existentes e atraiu centenas de novos devotos. Entre eles, um jovem chamado Crazy Edge. Edge é um dos poucos discípulos de Sailor Jerry ainda vivos. Além de cultivar as técnicas de Jerry, Edge ajudou a transformar toda a arte. Por que te chamam de Crazy Edge? Porque eu faço coisas estranhas, eu ajo por impulso. Crazy Edge fez a primeira tatuagem por impulso e isso mudou sua vida. Minha primeira tatuagem, eu tinha 16 anos em Coney Island, Nova York. Disse a ele que queria aprender. Como podia aprender? Ele disse, arrume 250 dólares, volte aqui, eu lhe vendo o equipamento, mostro como funciona. Você vai para casa e treina, eu te arrumo a licença e no ano que vem poderá trabalhar comigo. Eu agradeci, saí dali e roubei o mercado. Levei os 250 dólares e comprei meu primeiro equipamento. E foi como tudo começou? E nunca olhei para trás. Edge me levou aos fundos do estúdio, onde um ajudante me mostrou o que é feito para garantir uma esterilização cirúrgica. Quando a agulha perfura sua pele, ela abre um possível ponto de entrada para uma infecção. Por isso, eles esterilizam todos os instrumentos e jogam fora tudo que for descartável. O processo tem três etapas. Limpeza ultrassônica, lavagem e esterilização. A última etapa é feita numa autoclave, que é basicamente uma panela de pressão. A última coisa é pôr numa bolsa de esterilização e colocar na autoclave, onde ela é aquecida por um vapor super quente durante 45 minutos. Mas a tatuagem nem sempre foi tão esterilizada. Como funciona? Na verdade, a tatuagem como a conhecemos existe há apenas um século. Até 1891, quando a máquina de tatuagem foi inventada, tudo era feito à mão. A tecnologia, que não tinha mudado muito ao longo de milhares de anos, de repente se transformou. Em 1876, Thomas Edison patenteou uma impressora autográfica, que perfurava papéis criando extensos para bordados. Outro inventor, Sam O'Reilly, teve outra ideia. Em vez de perfurar o papel como um instrumento deveria fazer, Sam decidiu utilizá-lo para fazer buracos na pele e depositar tinta. Surpreendentemente, o nome da máquina ou sua mecânica não mudaram nos últimos 100 anos. Nem pense em chamar isto aqui de revólver. Não é revólver de tatuar, nem agulha de tatuar. É uma máquina de tatuar. E como funciona uma máquina de tatuar? Primeiro, vamos ver as peças básicas. Bobinas eletromagnéticas, Batedor, Mola, Suporte de agulha, Tubo e elástico, E a própria agulha. A máquina é um eletroíma com duas bobinas. Funciona como uma campainha, acionando e interrompendo o próprio circuito. A eletricidade magnetiza as bobinas. A força magnética atrai o batedor. Ao ir para a frente, Ele empurra o suporte e agulha pelo tubo, Perfurando a pele. Mas assim que o batedor se move, O circuito é quebrado, E a mola empurra o batedor para trás. Isso se repete inúmeras vezes, Quase 100 vezes por segundo, Provocando aquele som tão conhecido. Troy, aprendiz de Crazy Edge, Me mostra o potenciômetro. Ele ajuda o tatuador a regular a potência aplicada nas agulhas. E a pergunta é, por que precisa desse ajuste fino? Se fizer uma linha fina, Não precisa de tanta potência para penetrar. Mais potência significa linhas mais grossas. Menos potência, linhas mais finas. Onde fica a ponta? Onde vai a agulha? A agulha? Vamos lá. Ela encaixa no tubo. Hum, é assim que segura quando vai tatuar? É, você segura assim. Agora a agulha... Então a agulha vai... No tubo. Agulhas de tatuagem são compostas de pontas mais finas. A quantidade e o formato dependem do propósito. Agulhas para delineamento costumam vir em grupos circulares e são usadas para traçar as linhas. Agulhas de preenchimento são agrupadas no formato quadrangular e são usadas para preencher ou sombrear as tatuagens. A máquina é capaz de perfurar a pele 3 mil vezes por minuto. Tatuagens que antes demoravam semanas para serem feitas podem ser completadas em duas horas. Atualmente tudo é limpo e esterilizado, certo? Qual é a dificuldade? Chegou a hora de eu fazer minha própria marca. Pronto, agora finalmente vou tentar. Isso mesmo, vou me tatuar. Para ser um gênio da tatuagem, é preciso saber montar uma máquina de tatuar. E cada uma delas tem um ingrediente secreto. Você encaixa o tubo e a agulha prendendo o gancho. Aí fecha a borboleta. Agora a peça final que faz todos os componentes funcionarem em harmonia. Um elástico? O elástico cria uma tensão no fundo do tubo. Isso existe desde 1891, Troy? Desde 1891. Invenção do elástico. Ele mantém a agulha presa. A ponta da agulha contém uma pequena quantidade de tinta que é depositada na pele. Assim que a tinta é injetada na derme, os mastócitos do sistema imune envolvem o pigmento e o mantêm no lugar. O truque é colocar o pigmento na profundidade exata. Se ficar na epiderme, será levado com as células mortas. Se for fundo demais, será dissolvido na corrente sanguínea. Mas se as células da pele são constantemente substituídas, como as tatuagens resistem quando estão na derme? A resposta tem dois nomes. Fibroblastos e colágeno. Fibroblastos formam um tecido conjuntivo e o colágeno é uma proteína que está na base da formação muscular. A tinta na derme é presa por uma rede de fibroblastos e colágeno e mantida no lugar pelos mastócitos. Basicamente, a tatuagem é preservada pelo corpo como uma cicatriz. Quando nos ferimos, leucócitos correm para fazer a defesa, seguidos pelo colágeno que ajuda a formar um novo tecido. Às vezes o processo deixa uma marca permanente, mas diferente das cicatrizes superficiais, as tatuagens ficam sob a superfície da pele. Toda a ciência da tatuagem envolve o aperfeiçoamento desse processo de cicatrização. Pronto, agora finalmente vou tentar. É isso mesmo, eu vou tatuar... esta fruta. E vamos considerar a casca a epiderme, a armadura da pele. E a fruta em si vai ser a parte subcutânea. Entre elas fica a derme, é onde vamos pôr a tinta. É. Então, vamos tatuar essa fruta. Legal. Segura a máquina assim. Tá bom. Aí você vai usar o pedal para ligar e para desligar. O pedal permite ao tatuador controlar a potência das agulhas. Parece uma máquina de costura, o que não é coincidência, já que Edison tentava fazer um aparelho para aperfeiçoar bordados. Basicamente, ele faz uma série de furos. Em média, a profundidade ideal de uma tatuagem é de um milímetro e meio. Isso. Traços consistentes. Eu tenho que ir direto? É. Tá bom. Eu tô meio nervoso. Desculpa. É difícil, hein? Ainda bem que não é uma pessoa. Por isso, é preciso ser aprendiz antes de se tornar tatuador. Apesar do treinamento intenso, as próprias tintas não são regulamentadas. A Academia Americana de Dermatologia examinou mais de 50 pigmentos utilizados em tatuagens e nenhum deles foi aprovado para ser injetado na pele humana. Obviamente, isso não inibe ninguém. Quando o Ed começou, nos anos 50, não havia muitas cores e elas não misturavam bem. Os vermelhos viravam marrom ou desbotavam e outras cores também não eram confiáveis. Mas Ed tinha outro problema. Um fornecedor de tinta dominava o mercado. E ele aumentava o preço de 8 dólares para 60. Era um grande salto. É. Então eu decidi ir a uma fábrica, analisar a tinta, descobrir o que era e ver se eu podia desenvolver. Então fez a engenharia reversa... Sim. ...das tintas originais. Sim. Com o aumento da demanda por tatuagens, surgiu a necessidade de pigmentos mais vibrantes e duradouros. Ao trabalhar com a química para criar novos tons, Ed se tornou parte dessa revolução de cores. Pigmento é apenas cor. Precisa ser combinado com uma carga. Entre as mais comuns estão o etanol, a amamelis e o listerine. Sim, o mesmo usado no gargarejo. As cargas são para o pigmento, o que o álcool é para o óleo de perfume. Eu queria saber que cores duram mais. Verde escuro, azul e roxo duram para sempre. Entendi. Vermelho, laranja e amarelo desbotam com o tempo. O vermelho clareia no sol. Entendi. Se deixar esta garrafa na janela, ela vai acabar ficando branca. A tinta contém metais tóxicos como mercúrio e chumbo. No entanto, apenas 2% de pessoas tatuadas têm reações alérgicas graves. Eis o segredo. Enquanto a tinta estiver presa na derme, não oferece maiores riscos. Mas para remover a tatuagem, é preciso dissolvê-la, liberando chumbo, mercúrio e outros metais no nosso corpo. Uma tatuagem pode levar poucos minutos, mas os resultados duram toda a vida. A tatuagem que mais se costuma remover é o nome do ex. Às vezes, as tatuagens nos lembram de uma pessoa que não queremos mais ser. Eu fiz a tatuagem quando eu tinha 22 anos. Eu morava em Nova York, queria ser rebelde. Ou a tatuagem não é bem feita. Começou a ser chamada de bolha uma semana depois que eu tinha feito. Está na hora de tirar a tatuagem do meu tornozelo. Vamos lá. Ela não é a única. 17% das pessoas se arrependem das tatuagens. A indústria de remoção cresce mais do que a própria indústria da tatuagem. 30% ao ano. A remoção a laser foi inventada no fim dos anos 80, mas só foi aperfeiçoada recentemente. No início, as remoções a laser causavam cicatrizes e descoloração. E não eram melhores do que as tatuagens. A remoção moderna usa o poder combinado de lasers e do próprio sistema imune. Parece ficção científica. Usamos o laser Mad Light C6 da Combio. É o Mercedes-Benz dos lasers de remoção de tatuagens. Máquinas como esta custam mais de 100 mil dólares. Este é um modelo novo que temos aqui no consultório. E agora vamos ver qual é a rapidez deste tratamento. No ano passado, mais de 50 mil americanos removeram tatuagens. Primeiro, o médico aplica uma pomada analgésica. O laser penetra a pele e basicamente cozinha a tatuagem. E como funciona a remoção a laser? Laser é um raio de luz concentrado que excita os átomos a um alto nível de energia, criando calor concentrado. Na remoção, a cor do laser é calibrada em função do comprimento de onda da cor da tatuagem. Isso evita que ele machuque as partes não tatuadas. O laser atinge apenas a cor-alvo, desfazendo o pigmento em pedaços menores. Alguns fragmentos sobem à superfície e descamam. Mas a maioria cai na corrente sanguínea, onde o sistema imune do corpo devora os restos, apagando a tatuagem. Eu vou lhe dar um óculos. E o óculos é importante. Ele é especialmente feito para refletir esse comprimento de onda. E são lindos. Pronto? Sim. Agora você vê? Ah, minha nossa! Sumiu! Agora não. Parece que está apagando. É incrível! É tão rápido! Pronta, Christy! Mais ou menos um minuto. Amarela e branca são as mais difíceis de remover. A preta é a mais fácil. Quando a tatuagem absorve a energia do laser, a pele embranquece e forma pequenas bolsas. Na verdade, é a formação de vapor d'água. Prontinho! Como se sente? Estou bem, é. Ótimo! O custo da remoção é de 3 a 10 vezes maior do que o da tatuagem original. Portanto, é melhor pensar bem quando fizeram uma tatuagem. O fato de poder removê-las é tranquilizador. Mas não vou brincar com a minha pele. Nossa, quem é o cara com o robô no braço? Opa, sou eu! Enquanto as técnicas de tatuagem foram desenvolvidas ao longo de milênios, a tecnologia também evoluiu com o tempo. Tatuagens oferecem informações visuais, mas agora estão à beira de uma transformação que vai além do que o olho humano pode ver. Pela primeira vez, tatuagens podem transmitir informações digitais por meio de tinta eletrônica. E por mais incrível que pareça, essa invenção vem da ciência bovina. Não tem chips, não tem antenas, afinal, não tem nenhum circuito implantado em cada animal. Normalmente, o gado é identificado com uma plaqueta eletrônica presa à orelha. Mas a plaqueta não é confiável, porque muitas vezes cai. Esse é um problema no controle dos animais. A tatuagem é barata, confiável e a vaca não se importa. Em menos de um segundo, 144 agulhas injetam o produto, criando uma tatuagem invisível feita de cerâmica líquida. A cerâmica líquida é codificada com um código de barras, como um produto no supermercado. Quando a leitura é feita, todas as informações da vaca aparecem no monitor. Percorremos um longo caminho, desde marcar os animais com ferro quente, perfurar as orelhas para prender plaquetas a tatuagens digitais. Já é comum a implantação de chips em nossos animais de estimação para identificá-los. Mas e quanto a humanos? Ao longo da história, tatuagens têm significado conexão e identidade. Uma nova descoberta nos levará a outro nível, as primeiras tatuagens totalmente interativas. São os chamados monitores cutâneos. E os primeiros protótipos estão sendo desenvolvidos. Eles colhem dados sobre os sinais vitais e nos mostram o que acontece em nossos corpos em tempo real. É um enorme avanço, uma tatuagem que sente, pensa e age. Um minúsculo nanorobô na sua mão. Essa é a minha praia. Agora que sei que logo teremos tatuagens robôs, sinto uma responsabilidade pessoal de ter minha própria tatuagem de robô. Já vi dezenas de pessoas fazendo tatuagens de todos os formatos e tamanhos em seus corpos. Sei como é o som, sei como ficam, consigo entender exatamente o que acontece. Mas será que eu vou ter coragem de fazer uma tatuagem? Preciso consultar o guru para o último conselho. Vou fazer minha primeira tatuagem amanhã. Sim. Eu estou certo disso. Muito bem. Tem alguma dica para mim? Sim. Sim. Tá bom. Faça com o Eddie, a melhor tatuagem. Tá, tá legal, claro. Eu vou seguir seu conselho, isso é óbvio. Mas eu queria saber além disso. Sim, sim. Não escolha uma coisa boba. As pessoas vão dizer, é bonita, mas o que significa? E vão tatuar nelas, sem nem mesmo saber o que significa, porque você tatuou. É. Faça algo que tenha algum significado. Certo, entendi. Oi, Troy. Tá legal. Parece que chegou a hora da minha consulta. É isso aí. Acho que eu vou fazer isto aqui. Eu vou tatuar a capa do meu primeiro livro. Escrever o primeiro livro foi um grande marco para mim. Gostei. Gostei da capa. É muito especial. Representa uma mudança na sua vida. É estranho. É como estar num precipício de uma coisa permanente. Eu fiquei olhando o meu braço e pensando que esse é o último dia que ele vai estar totalmente limpo. Enquanto morro de medo por dentro, refinamos o desenho. Esta aqui é outra versão do mesmo robô. Podemos combinar as duas imagens? Com certeza. Maravilha. Vai tirar os humanos mortos? Vamos apagar as famílias humanas. As famílias humanas serão vaporizadas. Eu quero que o laser seja vermelho e a explosão vermelha. Só vermelho e preto. Eu não sabia se ia gostar disso, se ia querer mais claro ou mais escuro. Então eu fiz umas três versões diferentes aqui. Eu não sei. Eu estou totalmente indeciso. Durante uma hora, Troy me ajuda a aperfeiçoar o desenho. Está bom assim? E... Sem rebites nas mãos. É normal ter tanta dúvida assim? Tantos desenhos, tanta conversa? É que a tatuagem vai ficar para sempre na pessoa. Ela deve ter exatamente o que ela quer. Então não ficou irritado com tudo isso? Não, não. Claro que não. Claro que não. Podia contar muitas histórias para você. Escolhido o desenho, o próximo passo é o posicionamento. Dá uma olhada. Eu quero reduzir uns 10% e baixar um pouco para não chegar até... Até aqui em cima, no meu ombro. Tá bom. Você entendeu? Claro. Pronto, vamos ao extensio. Vamos. Primeiro é preciso depilar a região. Os pelos atrapalham o processo. Até agora já foi bastante dolorido. Isso aqui vai servir de guia? Vai servir de modelo. Mas quando fazemos a tatuagem, isso fica totalmente de lado. Levanta um pouco. Preciso ficar de pé para minha pele não deslocar. Quando estamos sentados, a pele estica e assume um formato diferente. Isso iria distorcer a tatuagem. Espera, não se mexe. Não se mexe. Não tá na minha verruga, tá? Não. Não quero nenhuma tatuagem na minha verruga. Legal. Quero me olhar no espelho. Nossa, quem é o cara com o robô no braço? Opa, sou eu. Pronto. Tá na hora de começar a festa. Já ouviu falar de gente que desiste no dia do casamento? É. Esse é o robô que eu quero ter para o resto da vida. Então, é isso mesmo. De todos os robôs, este aqui é o ideal para mim. Estou a poucos segundos de fazer minha primeira tatuagem. Que tal? Tá doendo bastante, mas tudo bem. Porque eu sou muito macho. Mas a dor só começou. Marcas. Feitas na pele. Tatuagens. Tem sido uma viagem e tanto, e aprendemos muita coisa. Tatuagens são feitas para serem histórias vivas. Mas também inventa-se muitas coisas sobre elas. Para ser um verdadeiro gênio da tatuagem, é preciso saber a diferença. Está na hora de... Mito ou fato? Mito ou fato? Mito ou fato? Máquinas de tatuar podem ser usadas para vacinar. O cara deve ter um problema se usar uma máquina de tatuar para vacinar. Ah... Ah, não. É mito. Eu nunca ouvi falar nisso. Eu não sei. Acho que é verdade. Andam fazendo experiências com isso. Fato. Num centro de pesquisas de câncer em Heidelberg, na Alemanha, cobaias foram vacinadas por meio de tatuagens e produziram 16 vezes mais anticorpos do que com injeções intramusculares. Portanto, é verdade. Ou pelo menos está a caminho de se tornar verdade. Mito ou fato? Uma câmera de bronzeamento faz a tatuagem desbotar. É verdade. É a mesma coisa que deixar um carro no sol o tempo todo. A pintura vai desbotar. É fato. Acho que é verdade. A luz do sol, ou uma réplica da luz solar, desbota o pigmento. E isso é verdade. Fato. Parece unânime. O que é bom, porque é verdade. Câmaras de bronzeamento usam a mesma luz ultravioleta emitida pelo sol. Ela rompe o pigmento da tatuagem e a faz desbotar. Mito ou fato? Tatuagem clara dói mais. A cor da tatuagem não interfere na dor. Eu... Ah, isso é um mito? Ah, isso é um mito. Todas as tatuagens doem, independente da cor. As pessoas acham que o branco dói mais do que as outras cores, porque normalmente é a última cor que é feita em qualquer tatuagem. Mito. É mito. A questão é que as cores mais claras são aplicadas perto do fim da tatuagem, quando a pele está mais sensível. Isso apenas dá a impressão de que essas cores são mais dolorosas. Mito ou fato? Tatuagens vermelhas desbotam mais rápido. Mito. Isso é um mito. Eu diria que provavelmente é um mito. Tudo vai desbotar igual, independente do que faz ou se está no sol ou não. Acho que é verdade. Eu não sei se é fato ou mito. Cores claras desbotam mais rápido que escuras. Então, o vermelho desbota mais rápido que o preto. Mito. Antigamente, o vermelho desbotava bastante. Mas os novos pigmentos vermelhos conseguem manter o brilho. Se a sua tinta vermelha é essa, somente o tatuador pode dizer. Muito bem. Acho que já enrolei bastante. Aqui estou eu. Depilado, extensio aplicado e não há como voltar atrás. Afinal, só se vive uma vez, né? Imagine alguém enfiando uma agulha no seu braço e arrastando-a por sua pele. Eu não preciso imaginar, porque é exatamente assim que me sinto. Está doendo só um pouco. É dor suficiente para causar desconforto, mas... Não chega a me fazer saltar da cadeira e correr. Ou então perder a capacidade de falar. É. Mais forte que aquela fruta. Sou mais forte que aquela fruta. Agora vamos começar o processo de preenchimento. Isso vai doer um pouco menos. Não chega a doer exatamente. Provoca mais... Uma sensação parecida com espasmos. Eu acho que é isso. Não é tão difícil se distrair e esquecer que está se tatuando. Parece que... Sei lá, o corpo define um limite para o que está sentindo. Então, ele se desliga da dor. Pelo menos é nisso que eu tento acreditar. E aí, está acabando? Ainda não. Ainda faltam uns dez minutos. Dez? Ah, quer dizer, dez? Só dez? Após mais sete intermináveis minutos. Está oficialmente terminado. Nossa, isso é realmente muito assustador. Eu vou intimidar as pessoas na piscina o verão inteiro. Agora vou botar um curativo em você. Quero que fique com ele por duas horas. Depois você pode tirar. E assaltar um banco. É, assaltar um banco. Mas volta aqui e me traz a metade. Falou, Troy. Valeu, hein? Adorei. Legal. Obrigado e boa sorte com o programa. Valeu. Se cuida. É, você também. É isso aí. O que mais posso fazer? Conheci gente que se tatua, vi como se faz tatuagem e fiz uma em mim. Não sei exatamente o que significa, mas sei que agora faço parte de uma grande tradição. Há mais de cem anos, Charles Darwin disse que não havia um lugar, de um polo a outro, onde não houvesse pessoas tatuadas. Dói demais. Foi um rito de passagem, com certeza. E me sinto estranho sabendo que vou lembrar desse dia pelo resto da minha vida, graças a esta marca aqui no meu braço. As tatuagens têm significados diferentes, onde quer que eu vá. Mas uma coisa é certa. Estão em toda parte e realmente vão além da pele. Comecei meu dia sem dor e terminei dolorido e tatuado. Tatuagens não são apenas marcas permanentes. São memórias vivas em nossos corpos. Marcam a fronteira entre o antes e o depois. Agora e para sempre. Agora que sabe disso, você é um gênio da tatuagem. E aí